Música 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 Bane a man, o con que tem medo é esquecer e pu а Sizama, ansas e a chance por amusing's E agora, vocêsham, esse dia O que é o que é o que é? E se me enlambra, o olhar tome echeque inap Dune se o tete, o e o que é a ser Lekim, que la de sabera Euragim, vocês são hoje, eu não adinam Cozlaram, cor de hoje, eu não adinam E amam, hoje em que deim, eu não adinam Vocês amam, vocês são hoje, eu não adinam E o que eu não ad seams, é de novo E o que eu não ad 생iba, é de novo Você não adinam O que é isso? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Transcrição e Legendas por Quintena